Chama comigo o povo de Deus Jesus me chamou Para adorar o Seu nome Ele me escolheu Para exaltar o Seu nome É com a minha voz Meu Deus é grande Se você gostar é glória Se não gostar é glória A mulher inspira é grande É com a minha voz É com a minha voz Se eu dou glória É com a minha voz Se eu dou glória É glória, 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 glória Se eu dou glória Se eu dou glória Se eu dou glória Quando o Senhor morre em mim E quando o dia morre na luz Se você pedir Amor é meu bem Eu sempre vou fazer uma pergunta E me acredito em você Que sou da O meu Deus é Jesus Todo o meu Deus é bem E se eu dou glória Se eu dou glória Eu vou dar glória na prova 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 Eu vou dar glória 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 Se eu dou glória Se eu dou glória Se eu dou glória Eu vou dar 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 glória Levanta a mão e dá glória pra Jesus Vai passando pela prova E dando glória Que as minhas bênçãos Passa primeiro adorando ao Senhor E deixando de fazer uma pergunta Que crente em você Que só dá glória a Jesus Com o corpo dos cabelos E cheio de vitória Canta forte Eu vou dar glória na prova 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 Se botar dinheiro, glória 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 Se botar sapato, glória 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 Eu dou glória Se volta com vida, eu dou glória Eu dou glória E eu dou glória A fé volta se fechar Eu dou glória Se volta com vida, eu dou glória Eu faço ter que vir pra mim, eu dou glória Eu dou glória E eu dou glória Eu sonhto toda história Ele volta Ela morro É o estudo, colina É o ad Messiu, o ad suppose Arar outra razão You go Porque eu sou o que sou 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 sou o